Desenrola a língua! Fala Techers! O vídeo de hoje vai ser bem diferente porque eu quero falar desse garotão aqui que é o Chromebook 3 da Samsung e ele roda o Chrome OS Só que antes da gente ir para ele eu quero pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo e assinar o canal do Tech Zoom porque só assim eu posso continuar com o trabalho Outra coisa é que a Hostgator é a patrocinadora é a apoiadora oficial do canal. Então se você está pensando em hospedar o seu site de forma profissional e até mesmo registrar o seu domínio, clique no primeiro link da descrição e confira as promoções da Hostgator Você vai se surpreender com os preços e também com as funcionalidades e recursos que eles disponibilizam em seus planos de hospedagem. E fica de olho na hospedagem Turbo porque ela tem armazenamento SSD deixa tudo mais rápido E o registro de domínio é tão legal quanto porque o valor dele é baixinho, baixinho Você pode ter o seu .com.br registrado muito mais barato do que você pagaria na Registro.br Olha só, isso é sensacional Agora sim, vamos direto para o Chromebook e o seu Chrome OS Esse aqui é o Chromebook 3 da Samsung com o Chrome OS do Google Ele tem um processador Intel Celeron com uma placa de vídeo integrada então não espere rodar muitas coisas A memória RAM dele é de 4GB e agora não se assuste ele tem apenas 16GB de armazenamento Mas o legal é que ele tem um slot aqui para expansão então eu coloquei já um micro SD de 128GB Então ele já está lá, bem legal já consigo ter pelo menos um armazenamento interno um pouquinho melhor A ideia do Chromebook no passado era ser 100% online Então por isso que o armazenamento dele não é tão grande porque a ideia é que você hospede tudo lá no Google Drive que você deixe tudo no Google Docs e deixe apenas o essencial aqui dentro do armazenamento interno por isso que 16GB para quem vai usar apenas o básico está de bom tamanho O Chrome OS foi inicialmente criado para ser um sistema operacional leve que roda tudo lá no navegador sem você precisar instalar nada Só que agora principalmente nessa versão 3 da Samsung e nos modelos mais novos da Acer da HP e até mesmo do próprio Google você consegue instalar aplicativos Android por isso agora é importante ter um armazenamento maior porque você vai baixar os aplicativos lá são leves, são pequenos mas mesmo assim requerem espaço de armazenamento Outra coisa essa versão mais nova do Chrome OS e dos Chromebooks também rodam aplicativos aplicações softwares Linux os pontos DEB então aquilo que você roda no seu Ubuntu você também pode instalar aqui no Chromebook e no Chrome OS mas é importante lembrar que nem todos os equipamentos são compatíveis com Linux ou com Android esse aqui que é o mais recente você já consegue instalar essas aplicações sem nenhum problema a construção dele a parte de hardware dele é bem tranquila é bem simples não tem nada demais vocês vão ver aqui que é basicamente plástico a tela dele é HD é um HD ok não tem nada demais e é tudo o resto é tudo plástico não tem muito o que falar ele tem uma saída aqui HDMI uma porta para o USB para você poder ligar o mouse e aí qualquer coisa e do outro lado você tem mais uma portinha USB e o conector de fone de ouvido é um equipamento básico você não pode comprar um Chromebook pensando em utilizar ele como um notebook ou um computador pessoal principal o Chromebook deve ser pensado como um equipamento secundário você tem que ter lá na sua casa e na sua casa um PC principal que rode tudo que você precisa e aqui você usa ele apenas para coisas básicas como responder e-mails ou editar uma foto simples com algum aplicativo do Android ou até mesmo utilizar ele como uma máquina para desenvolvimento se você também é um programador você também pode utilizar ele hoje eu só fiz esse vídeo para mostrar que eu comprei esse equipamento para dizer que eu paguei 850 reais então eu paguei um valor muito baixo lá na Black Friday o link para você também adquirir ele vai estar aí na descrição é um link para a Amazon lógico que esse valor infelizmente já não está mais lá eu vi que está entre 1.000 e 1.100 reais mas pelo menos você pode ficar de olho caso você não queira comprar agora você fica lá de olho e espera ele baixar para menos de mil reais e compra porque vale a pena nas próximas semanas eu vou mostrar tudo que eu estou fazendo neste equipamento com este equipamento então eu vou instalar aqui a máquina virtual do Linux vou instalar o Visual Studio Code vou instalar algumas linguagens de programação que eu utilizo vou instalar o Node vou instalar o Ionic e algumas outras coisas um pouquinho mais pesadas para ver se ele aguenta e vocês vão acompanhar isso comigo vamos ver se esse equipamento aqui se esse laptop se este notebook aguenta ser utilizado por profissionais de programação então acho que vai ser bem legal vai ser um conteúdo que eu não vi muito por aí se você tiver mais dúvidas sobre o Chromebook da Samsung ou o Chrome OS deixe nos comentários que vai ser um prazer conversar com vocês durante toda a semana eu vou postar vídeos curtos e imagens lá no Instagram então segue o TecZoom no Instagram também e como vocês viram não tem muito o que apresentar é um equipamento de plástico é um equipamento com processador básico fraco até com pouca memória RAM com muito pouco armazenamento com espaço de armazenamento mas que pode sim ser utilizado por programadores e é isso que eu quero mostrar para vocês então espero que vocês tenham gostado deste conteúdo essa aqui foi só a apresentação mas me acompanhe aí nas próximas semanas que vai ter muito vídeo sobre esse meninão aqui e a gente se vê no próximo TecZoom podcast valeu e aí é é ó Legenda por Sônia Ruberti